Chefe do Departamento de Segurança, a informação, Rofino Soares Guzmão, a questão de que está na Fátima, segunda semana. Rofino até tem resultado pesquisa na pesquisa de Sira-Halo e Timor-Leste, a tudo uma 5% em Núria-Sinhat, ou se uma 5% em Sira e Timor-Leste, sobre a ideia de que está na Fátima, e que está na Fátima, entretanto, por cento de Sira-Halo e Timor-Leste, e que está na Fátima, e que está na Fátima, e que está na Fátima. ...Nendúlurre-Sinhat, o que acontece? O feedback é que tutela e atiante, ou seja, na Fátima da Fátima, é que aumentam até o Sarn-Leste-Halo, por cento de santa AM, que todas as coisas, relata por isso menos Rfriis. Agora, está em Si巴mán! Será que o Sarn-Leste-Halo, a Fátima da Fátima na Fátima, é que o Sarn-Leste-Halo vai gerar um risco de santa AM. Porque quando você sabe que o Sarn-Leste-Halo, e ainda não se relata, que a gente responde durante o impacto do Covid-19. E ainda não se relata, que a gente não tem nada, que a gente não tem nada, que a gente não tem nada. Quando a gente está fazendo o processo de oxfam, Rofino afirma que a gente precisa redir a dados de parte rota para gerar a publicação. Sefe Departamento de Mox informa, antes do Covid-19, moçou na mudança climática, ralou o dano mais tarde, no Mox vírus ida nebeja mate animal, a situação nevoto foi o impacto da situação de segurança e a eman da vida. Zênia Fernandes, Lamberto da Silva, Xiamen.